Olá, muito boa tarde. Eu, Roberto Camargo, sigo com você em mais um Governo Agora. São oito os casos suspeitos de coronavírus sendo investigados no Brasil, segundo a última atualização do Ministério da Saúde. O Ministério também acaba de confirmar que todos os testes laboratoriais para coronavírus dos 34 repatriados brasileiros e dos 24 profissionais envolvidos no processo, como tripulação, profissionais de saúde e de comunicação, deram negativo. O resultado se refere ao teste realizado no dia em que o grupo chegou à base aérea de Anápolis. O Ministério de Minas e Energia apresentou agora há pouco o plano do governo para expandir a oferta de energia elétrica e a confiabilidade do serviço nos próximos dez anos. É o Plano Decenal de Expansão de Energia 2029, que pretende integrar as diferentes matrizes, como gás, biodiesel, biomassa e usinas hidrelétricas, para reduzir os custos de produção e os impactos ambientais. No lançamento, o ministro Bento Albuquerque destacou a importância desse planejamento para o país. Tomou posse hoje o novo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em cerimônia no Palácio do Planalto. A pasta é responsável pelas políticas de infraestrutura urbana e desenvolvimento regional e produtivo. Economista, professor, deputado federal por três mandatos, o novo ministro do Desenvolvimento Regional ocupava a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Rogério Marinho falou das prioridades da pasta. É uma agenda extremamente ampla. Nós estamos falando desde a questão da mobilidade urbana até a segurança hídrica, em especial a questão da transposição do São Francisco e outras obras igualmente importantes. Nós estamos falando também de habitação, nós estamos falando também de saneamento básico, nós estamos falando também de defesa civil e esse é um momento, inclusive, que vários estados brasileiros estão sobre fortes chuvas e precisando do apoio do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro destacou a capilaridade do Ministério do Desenvolvimento Regional, que toca projetos como a integração do Rio São Francisco, o Minha Casa Minha Vida e obras de infraestrutura urbana. É um ministério que tem capilaridade em todo o Brasil. Tenho certeza que o Marinho, a maneira como ele sempre se comportou, a maneira como nós o conhecemos, terá mais que paciência, será altruísta na busca de soluções e buscar atender o interesse de todos os brasileiros. Gustavo Canuto, que ocupava o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi nomeado presidente da Dataprev. A empresa pública fornece soluções em tecnologia da informação e comunicação para aprimorar a execução de políticas sociais do governo. Um dos principais clientes da Dataprev é o INSS. A gente fica por aqui. Até mais.